Salve Maria, sejam todos bem-vindos nesse momento onde nós estamos transmitindo aqui do nosso escritório aos nossos paroquianos da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio a todos os membros da nossa cidade de patrocínio e também de modo muito especial os festeiros de Nossa Senhora do Patrocínio estamos recebendo muitas perguntas se vai haver a festa da nossa padroeira paroquial e também a padroeira da cidade e aqui gostaríamos de estar transmitindo para vocês algumas coisas que nós já estamos providenciando primeiramente já mandamos para o comitê do Covid pedindo autorização para a realização da festa eles estão analisando o nosso projeto pedimos também autorização ao senhor prefeito para que ele possa analisar se é viável ou não a realização da nossa festa e também ao nosso bispo Dom Cláudio segundo ponto, já existe na nossa diocese uma motivação de algumas festas de estilo diferente é o estilo Drevetour, ou seja, você vai, adquire sua ficha lá no local após a Santa Missa passa na barraquinha separadamente das outras barraquinhas compra o que você quer e leva para casa para alimentar algumas paróquias da nossa diocese já tiveram essa experiência e foi muito positivo é o nosso objetivo, só que nós estamos dependendo da resposta do comitê e nós entendemos também como o Covid muitas vezes está atacando, um dia está mais alto, um dia está mais baixo nós esperamos a resposta mais perto dos dias da festa então gostaria de contar muito com a compreensão de vocês será uma forma diferente, não teremos contato frente a frente não haverá aglomeração de pessoas, não teremos mesa nem cadeias mas será servido o tradicional pastel, o caldo, outros alimentos como de costume e nada de aglomeração, teremos as celebrações normais como o número relativo que cabe na igreja como orientado pela prefeitura com distanciamento, então você que é nosso paroquiano você que é devoto de nossa história do patrocínio, que é a padroeira da nossa cidade nós já pedimos para você, reze nessa intenção se for para a vontade de Deus, para dar tudo certo, teremos a festa se o comitê, juntamente com o nosso prefeito, juntamente até com o nosso bispo ver que não é viável, nós também vamos respeitar mas nós vamos precisar de uma coisa também de coração talvez a resposta chegue mais perto da festa aí nós vamos precisar de você, festeiro com sua contribuição, com sua generosidade, com a sua doação para que a gente possa montar as equipes com mais eficiência no sentido de mais prontidão, de doação, de busca, de pedir realmente aquilo que nós precisamos então eu, Padre Marcos, com muito carinho, venho trazer essa notícia para você estamos na expectativa, se não for possível, a gente avisa mas se for possível, vamos avisar com antecedência e contamos com a ajuda de vocês, da população de patrocínio que é a nossa padroeira, Nossa Senhora do Patrocínio um abraço para você, festeiro estou acompanhando as novenas que vocês estão rezando em casa Deus os abençoe muito obrigado a CCP da Matriz Nossa Senhora do Patrocínio muito obrigado ao comitê ao nosso prefeito a todas as pessoas que estão envolvidas e como igreja nós queremos estar em sintonia e obediência um abraço Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém